O Santos recentemente percebeu que seu elenco estava bem limitado e confirmou a chegada de quatro reforços, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Joaquim e Alisson. Desses quatro, dois já estão sendo titulares e ajudando bastante na busca pela classificação no campeonato paulista, até porque após a última vitória, as chances aumentaram bastante. No entanto, com a disputa na zaga ficando bem mais concorrida, uma situação foi exposta nesta quarta-feira, 22 Luiz Felipe, de 29 anos, que após as chegadas das novas contratações é hoje apenas a quinta opção do sistema defensivo, deve sair do peixe. O interessado na contratação neste momento é o Cuiabá, que também disputa a Série A do Brasileirão. O Cuiabá tenta a contratação do zagueiro Luiz Felipe, do Santos. A negociação em andamento pela ida em definitivo do jogador de 29 anos. O Dourado busca uma composição financeira. O peixe acertou as contratações de Joaquim e João Lucas, ex-Cuiabá, por cerca de 20 milhões de reais parcelados e poderia bater parte da dívida, afirmou o portal UoSport. A questão é que mesmo Odair não aprovando essa saída, os torcedores comemoraram muito nas redes sociais, pois não são fãs do futebol apresentado pelo defensor. Em um dos comentários, um santista chamou a atenção. Isso só pode ser um sonho, escreveu. De qualquer forma, agora o quarteto defensivo será composto por Bowerman, Michael, Joaquim e Messias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto